Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai configurar esse relógio aqui, que é o Y68 Plus. Ele liga e desliga nesse botãozinho aqui na lateral, muda as latifaces passando a tela, e o review completo vocês vão encontrar aqui no canal, vou deixar passando aqui nos cards, tem todo o vídeo explicando as funções, como elas, como ativá-las, como funciona. Hoje aqui é o vídeo de configurar no aplicativo. Então aqui você pode escanear o aplicativo pelo QR Code que vem no relógio, ou você pode pegar o manual e baixar o aplicativo. Vou ensinar aqui para vocês como funciona. Vocês vão abrir a câmera do iPhone. Na parte foto, já vem no meu iPhone, ele já tem a opção, mas se onde vocês não tiver, é só vocês baixarem um QR Code, um aplicativo QR Code. Aplicativo Refine, Download, baixar. Abrir o aplicativo, solicitar. Vocês vão permitir tudo. Dá OK, Permitir. Aqui, vocês vão se registrar. Aqui eu vou entrar no login direto. Eu não me cadastrei, então vou só fazer a configuração para mostrar aqui para vocês, tá? Então ele tá entrando aqui na conta direto. Tá pedindo para eu colocar alguns dados aqui para poder entrar. Esse é o aplicativo Refine, Adicionar Dispositivo. Y68 Plus. Já encontrei aqui, você clica em cima. Agora, novamente. Ele solicita aqui um OK no relógio. Aí pede para emparelhar, porque ele faz e recebe ligações. Vocês vão permitir. E aí, vocês vão permitir. Configurações, encontrar equipamento, notificações, tá? Todos selecionados. Selfie remoto. Vou colocar aqui para vocês verem aqui a caixa. Vou tirar a foto aqui da caixa. E aí, vocês vão permitir. Vai agitar e ela vai tirar a foto. Pronto. É só ir aqui e selecionar fotos. Olha, eu tirei três fotos aqui. Voltando para o aplicativo. Temos gerenciadores. Das vozes dos mostradores. Aqui, você pode mudar a foto. Selecionar. Confirma. Aqui, a gente muda o local da hora. Aqui, muda a cor. E salva. Aqui, ele fica dessa forma. Quase concluído. 100%. Já a foto ficou aqui. Olha só. Olha como fica bonito. Telão aqui, né? Ele tem a tela 1.54, gente. É um baratinho funcional. Que faz chamadas. Todo completinho, olha ele. Resistência à água. Apenas a respingos. Não pode molhar. Mesma resistência de um celular. Não pode estar em contato com a água. Bateria dura um dia. Depois, ele faz e recebe chamadas. Então, a bateria dura menos. Agora, vamos ver aqui. Gerenciamento. Vamos editar. Vamos editar. No Android, ele tem mais opções de mostradores, gente. Do que aqui no iOS. Vamos configurar o idioma. Dando aqui a linguagem. Tem menu colmeia. Mudo os estilos de menu. Tem quatro estilos. Seis e cinco estilos, gente. Vamos ver qual é esse aqui. Aqui o QR Code. Tem um review completo aqui. Sincronizar a hora do sistema. Mais detalhes eu vou mostrar em outro vídeo. Agora, eu vou mostrar aqui. Se ele já está configurado para receber chamadas. Quando essa luzinha está azul piscando. Então, não está. Então, a gente vai aqui. Está conectado em um Bluetooth. Então, a gente vem aqui no relógio. Procurar aqui o Bluetooth dele. Então, essa parte aqui é as notificações. Pro lado. Vamos ver se ele aparece aqui. O outro Bluetooth. Então, a gente volta aqui no aplicativo. O guia. Buscar aqui esse outro Bluetooth. Pronto. É o i3.0. Conectado. Conectado. A gente vem na luzinha aqui. Está piscando. Os dois dispositivos aqui. Você vai mudar o áudio. Agora, vamos fazer uma chamada. Ele é a tela touch. Completo. Vamos ligar um, quatro, quatro. Qualquer número. Só para vocês verem ele fazendo a chamada. Aqui, aumenta o volume. Não desliga. Agora, eu vou enviar aqui um WhatsApp para vocês verem como chegam as notificações. Eu abri aqui, peraí. Vamos aqui ver por que ele não está recebendo notificações. Marcar. Testar de novo. Vou testar de novo. E ativei para receber mensagens. Olha. Aí, chegou. Fui nessa parte aqui. E coloquei assim. Fone de ouvido. Certo? É assim que chegam as mensagens, as notificações. Só do WhatsApp normal. Não recebe comercial nem o GB. Então, gente. É esse o nosso vídeo de configuração. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Segue no Instagram para ver o controle de música. E é esse o nosso vídeo. Curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Um beijão. E é esse o nosso vídeo. A CIDADE NO BRASIL